Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Hoje eu quero comentar com vocês sobre uma decisão agora de novembro de 2018 do STJ sobre a perda do bem, objeto de leasing, por furto ou roubo. Algumas empresas que faziam esse arrendamento mercantil, mesmo depois de comprovado o furto e o roubo, determinavam e até levavam as vias de fato, as vias jurídicas, a cobrança do valor do leasing sobre, por exemplo, um automóvel que tivesse sido furtado. O STJ, num recurso especial de 13 de novembro, relatado pela ministra Nancy Andrigui, disse que seria enriquecimento sem causa o caso do arrendatário, quem adquiriu o bem, prosseguir nesse pagamento mesmo estando sem a posse do bem. Se disse que nesses casos será afastada a cobrança para as pessoas que tiverem contratado junto um seguro. É muito importante que se pense nisso quando se faz prestações de um arrendamento mercantil, a possibilidade de se pagar um seguro porque você está como se fosse um locatário do bem até que você faça a opção pela compra. Se entende nesse acordo que o contrato de leasing em nada se parece com a promessa de compra e venda, porque as características do arrendamento mercantil se equiparam muito mais a uma locação do que de fato a uma compra e venda e somente quando se tem opção de compra aí você adquire a propriedade. Por hora você teria apenas a posse do bem que está sendo remunerada mensalmente como se fosse um aluguel. Então fica aí a minha dica para os senhores para que se eventualmente algum cliente ou você como consumidor passar por uma cobrança de parcelas em aberto em razão do contrato de leasing que possua contrato de seguro, saibam que essa prática das empresas que fazem arrendamento mercantil é uma prática que vai ser considerada abusiva e que foi considerado pelo STJ recentemente como enriquecimento sem causa. Então vou mostrar para vocês aqui o acordo que falou a respeito disso e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!